Meu São Paulo tá gozado É baiano, todos crioulo, é Belé Eu conheço certo alguém que casou há poucos dias É um sujeito esquisito, dá fala fina e macia Eu liberdade pra esposa fazer o que ela queria Começa quando é demais e até o santo desconfia Eu conheço uma mulher, vive sempre no toalhete Se pintando e se arrumando, pensando que é verdade Pintura quando é demais, sorquente também derrete Tô vendo que qualquer dia ela sai pintando sete Eu conheço um jogador, tenho dó daquele moço Jogou a roupa do corpo até o lenço do pescoço Hoje lá na casa dele teve um grande arvoroço Sem ter nada pra jogar, jogou a sogra no poço Eu conheço um breganista, vou falar pros meus ouvintes Quer fazer uma breganha, mas sei que ninguém consente A mulher dele tá velha, ele quer fazer o seguinte Troca a velha de quarenta, por duas moças de vinte A mulher dele tá velha, ele quer fazer o que ela sai pintando sete A mulher dele tá velha, ele quer fazer o que ela sai pintando sete A mulher dele tá velha, ele quer fazer o que ela sai pintando sete A mulher dele tá velha, ele quer fazer o que ela sai pintando sete